Tirar minha foto com ele É? É melhor pra comer ele Eita Ai É meio pontudinho Onde é a bolinha? O nome dele é o Kiko Kiko? O que? O que é? Quem disse não foi algum? É Kiko é Filmo ele? Filmo ele Filmo ele Pera, dá um close Pera, dá um close na carinha aqui Eita Eita A carinha balutou Deixa eu pegar ele ali Pera É, acho que foi ele também Eita Kiko, Kiko Deixa eu pegar ele É, filmar com ele Filmo ele É, tá filmando Vai ser as coisas Vai, pega logo Vai, pega 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 ele Pega ele Pegou? É Cuidado Cuidado pra ele não cair Segura direitinho Filma como assim? É, você tá filmando Olha pra câmera Como tá filmando Olha pra tela É Tá aparecendo? Segura aí Não Tá aparecendo? Segura aí Não, tá aparecendo você Ah, a gente viu um pra baixo Tá aparecendo? Tá aparecendo ele Fica mais pra trás Aparecendo mais É mais pra trás Mais pra trás Mais pra trás Aparecendo os dois Fazendo dois Agora tá Kiko, Kiko Kiko Não, vai nada Kiko, Kiko Minha filha Kiko 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 Agora acabou Tá bom Tá bom, né? Tá bom? Vou colocar de novo Pode comer De pézinho Ah, é Agora ficou bom Olha o pipizinho Nossa Tem pelo no pipiu? Tem, tá chovando Mas não aqui nibe Tá aqui Ah, aconteceu aqui Eu sabia Só podia ser coisa dessa quadrilha Tá 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 Põe ele deitadinho Seu sapoto em pézinho Mostra o pipiu Tá bom, né? Agora se coisa aí Eu pinto o sorrinho Come's Tchau 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 Obrigado.